Filha, olha o que a mamãe trouxe pra você Mamãe, não vai dar, tô com muita dor de garganta Mas faz um esforcinho, vai, pela mamãe Sinto muito, mamãe, mas não vai dar Mas filha, você não comeu nada Mamãe, não vai dar não, eu ainda tô com muita dor Mas faz um esforcinho, vai, pela mamãe Seis horas e meia depois Filha, olha o que a mamãe trouxe pra você Hum, dá logo isso aqui pra mim Hum, não é, mocinha, você não tava com dor de garganta? Sabe o que é, mamãe? Eu tô fazendo um esforcinho por você